Eu tô no mercado das criptomoedas desde 2015, prestando bastante atenção em produzindo conteúdo desde 2017 e vivendo disso desde 2018. E eu nunca vi algo como estamos vendo agora. Basicamente a gente tinha o Bitcoin, quando subia um pouco as altcoins subiam muito mais. Quando o Bitcoin caiu um pouco as altcoins caíam muito mais. Só que agora, devido as últimas determinações e acusações que rolaram em relação a SEC, o Bitcoin segue recuperando e as altcoins não estão mais acompanhando. Olha isso daqui. Esse primeiro gráfico é do Bitcoin, pra você ter uma ideia. A gente teve uma recuperação aí de... chegou a 26, 27% e nesse momento 24%. E a ideia era, quando o Bitcoin faz isso aqui, por exemplo, tá caindo. Uma altcoin ela vai fazer isso, ó. Ela cai mais, daí na hora de recuperar, recupera mais. Depois na hora de cair, cai mais ainda. E agora não. A gente tá vendo o Bitcoin fazendo isso, ó. E as altcoins assim, ó. Caindo. E na hora de recuperar, elas acabam tendo uma recuperação mais branda, pra depois cair de novo. E isso tem acontecido justamente por conta das novas determinações da SEC. Que consideraram a da Cardano, Solana, também, Polygon Matic, Binance Coin. Cadê a Binance Coin? É... Ah, eu não coloquei... Ah, aqui, ó. É esse gráfico aqui e Binance Coin. Você tá vendo aqui, praticamente, você pega a Binance Coin e não tem nem a recuperação, cara. Nem a recuperação. Olha só. Tá indo pra baixo. É um desenho extremamente diferente do Bitcoin, ó. O Bitcoin fez isso, ó. Pra baixo e foi lá pra cima. Olha só a diferença. Olha pra esse gráfico aqui e olha pra esse. Olha a diferença do desenho. É uma diferença muito grande. Ó o Ethereum. O Ethereum não tá a melhor coisa do mundo. Mas, pelo menos, o desenho acompanhou mais ou menos igual, né. Agora, BNB tá lá embaixo. Porque a Binance também tá sofrendo várias acusações. A Avalanche Avax, pra você ter ideia, não tá nem... Não tem nada a ver com a Paçoca, né. E é um movimento que eles fazem. Também. Olha aqui. E vocês sabem que eu sou entusiasta. Né. Ah, é mais pra trás. Deixa eu pegar... Ah, fazer aqui. Ó. É daqui em diante. Ó. A Avalanche Avax, ó. Até teve a queda. Segurou bem na queda. E subiu um pouquinho mais do que a média, né. Mas, ainda assim, tá em queda. Ainda assim, não teve nenhuma correção, nenhuma subida expressiva. E a situação tende a piorar. Tá. Isso porque a SEC não vai deixar nada barato. A SEC, ela quer, sim, derrubar o mercado das criptomoedas. Porém, quem sobreviver diante disso tudo é a galera que vai ganhar dinheiro. Por que que eu digo isso? Porque se está tendo processo para definir qual moeda é o valor imobiliário, após esse processo acontecer, basicamente, vão considerar, ah, não, a da Cardano virou valor imobiliário agora. Beleza. Então, o que precisa para você operar? Já que já é valor imobiliário, você já sabe todos os parâmetros necessários que uma empresa precisa ter para operar a da Cardano. Ponto. Acabou. Pode ser que uma corretora de criptomoedas, como a Binance, ela não tenha, não consiga uma autorização para operar a da Cardano. Mas, ainda assim, você já tem os parâmetros estabelecidos. E essa, esse é o grande medo do investidor institucional. É trabalhar em um ambiente que não há clareza. Então, perceba que o investidor institucional, ele não está em busca aí da regulamentação. Ele, muitas vezes, até prefere que haja um ambiente regulamentado pelo fato de que, se ele contrata funcionário, terceirizado, se ele contrata sistema, se ele investe treinamento, e, basicamente, o Estado chega com um conjunto de regras que inviabiliza todo esse trabalho que ele teve e todo o tempo que ele perdeu, todo o tempo que ele investiu, é algo preocupante, é algo que pode levar até a empresa à falência. Agora, se o ambiente está claro, ah, é difícil trabalhar, mas é difícil, mas, ainda assim, tem todo o mapa, todo o roteiro do que deve ser feito, então, via de regra, a tendência é que as coisas melhorem, tá? Então, esse processo aqui, ele pode durar muito tempo. A coisa pode se prolongar, assim, de forma inimaginável, talvez como nunca visto antes em um processo relacionado com a Comissão de Valores Imobiliários norte-americana. E isso ainda vai poder respingar até aqui no Brasil. Embora no Brasil, eu acredito que eles tenham aí uma postura um pouco mais branda, um pouco mais no sentido, ah, vamos cobrar imposto e tá tudo certo. Mas, no fim das contas, pra esse momento, eu não vejo um cenário muito positivo. O que você acha a respeito? Coloca aqui nos comentários. Muito obrigado aí por assistir e até mais. E aí